...lasse. Calvo Moreno, colombiano, sendo o segundo a se apresentar. Seu treinador ali, à direita, já pronto para tirar o trampolim quando iniciar. Vai iniciar, na paralela agora, o líder nas classificatórias. A CIDADE NO BRASIL Vem para a saída na lateral do aparelho colombiano. É um grau de dificuldade bem elevado, né? Rossimar, Calvo Moreno, da Colômbia, apenas o segundo a se apresentar. Quase batendo os 16 pontos ontem nas eliminatórias. Favorito a ouro, favorito a pote. Estrela nas paralelas, passou bem mais uma vez, conseguiu cravar a saída, sair aliviado ali. O cumprimento treinador da equipe da Colômbia. É realmente o maior nome de todos os tempos da ginástica. Passou bem no aparelho, conseguiu uma boa apresentação. Cumprimenta seu concorrente de vaga aos Jogos Olímpicos. Boa passagem do... O cumprimento treinador da equipe da colômbia.